Oi gente, tudo bem? O meu nome é Juliana Luíza, mais um vídeo aqui no meu canal e eu já vou iniciar esse vídeo pedindo pra você, por favor, se inscrever no canal, curtir já esse vídeo agora no começo, porque lá no final você vai acabar esquecendo e me seguir lá no Instagram, que lá eu posto várias dicas da prática da advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, na prática, como é feita o protocolo de uma ação no TRT, ou seja, no PJE, onde a gente distribui as ações trabalhistas, onde a gente distribui as reclamações trabalhistas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil pra você que nunca trabalhou em escritório, que tá começando a divulgar agora, que resolveu depois de um tempo que já tava aí advogando pegar causas trabalhistas e não sabe bem como funciona esse sistema. Eu vou mostrar pra vocês, se você tá acostumado com o TJ ou com qualquer outro sistema, você vai ver que o TRT é bem diferente. Então vamos lá, eu vou gravar a tela agora, eu vou distribuir uma ação, eu vou gravar a tela pra vocês e vou explicar passo a passo, claro, tirando as informações referentes a cliente, a reclamada e tudo, mas eu vou mostrar passo a passo pra vocês, então vamos lá. A gente vai entrar aqui no site do TRT2, que é a região aqui de onde eu trabalho, São Paulo, aí você vai clicar aqui, PJE, vai abrir essa tela, você vai clicar em Acesso ao PJE, Acesso ao Ambiente, do lado do primeiro grau, aí você vai acessar com o seu certificado digital. Acessando aqui a tela já alugada no sistema, você vai clicar aqui nesse mais, e aqui já é a tela onde a gente vai fazer o cadastramento do nosso processo. Então aqui você vai escolher o local onde você vai distribuir a ação, no caso aqui eu vou distribuir em Barueri, aí você vai escolher a classe processual, no meu caso eu vou escolher o Rito Ordinário, que o meu processo é no valor de 60 mil e pouquinho, aí você vai clicar aqui em Incluir. Aqui tá vendo que ele abre uma tela com várias abas? A gente vai preencher as informações de todas as abas, tá? Então aqui a próxima aba é Assuntos, aqui você coloca no Assuntos alguma palavra-chave, aqui tá até algumas que eu já tinha colocado. Você vai ver de acordo com o seu processo, então deixa o seu processo aberto em outra tela, eu não vou mostrar ele aberto aqui, tá, pessoal? Porque vai ter informação do meu cliente. Mas aí você deixa aqui em outra tela o processo aberto, vai dando um Alt e um Tab pra você ver ali os assuntos da sua petição, tá? Então vamos lá. Aqui nesse processo eu vou pedir a Responsabilidade Solidária ou Subsidiária, então eu joguei no Assunto Solidária, aí você vai procurando aqui, ó. Eu sempre vou vendo a última palavra, tá? Mas depois que você localizar, você lê ele num todo pra ver se tá falando certinho. Por exemplo, aqui, ó. Ele fala de Solidária e Subsidiária, porém tá falando de recurso, então não é esse. Então vamos lá procurar. Ó, aqui neste caso, a gente vai olhar Terceirização também. Então aqui, ó. Responsabilidade Solidária, Subsidiária, Tomador de Serviço e Terceirização. Você clica nessa setinha, ele vai passar esse assunto pro lado de cá. Próximo assunto. Eu vou pedir o reconhecimento de vínculo. Então a gente escreve aqui vínculo, Pesquisar. Ó, o vínculo não funcionou. Bom, então vamos lá. Reconhecimento. Reconhecimento. Aqui, ó. É, contrato individual, reconhecimento de relação de emprego. Joga pro lado de lá. Pessoal, agora que eu já mostrei pra vocês como que faz isso, eu tenho alguns outros assuntos ainda pra incluir, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a inclusão, e depois eu volto pra mostrar a próxima aba pra vocês, tá? Pronto, já preenche tudo. Agora a gente vai aqui pra próxima aba, as partes. Aqui já vai aparecer o nome do advogado e a OAB, e aí você vai clicar aqui, ó, pra incluir a parte do polo ativo. Então você vai incluir o seu cliente, aí você vai preencher. É, pessoa física? Brasileiro? Sim. Aí você vai pôr o CPF dele, clicar em Pesquisar, aí já vai aparecer o nome dele, vou deixar aqui tampando, tá? As informações do cliente. Clicar em Confirmar, aí já vai aparecer todas as informações dele. É, algumas já vai aparecer como ocultado, que já tá tudo certo, você não precisa fazer alteração, e outras você vai precisar preencher. Por exemplo, aqui, ó, Escolaridade. Profissão, aí você vai pôr a profissão no, que tá no processo, tá? Você vai preencher, e aqui embaixo ele vai aparecer as opções. É, eu acho um pouco ruim, tá? Esse, esse site aqui pra fazer a inclusão. Tá vendo que, ó, eu escrevo, ele aparece embaixo. Aí você tem que ir com a setinha, e mesmo assim ela corre o risco de desaparecer. Então você tenta escrever aí o nome inteiro da profissão, é, se não achar a profissão certinha, põe uma que é parecida, tá? É, mas é bem chatinha aqui essa parte. Bom, depois que você preencher aqui, você clica em Salvar. E aí você vai pra próxima aba. Dentro aqui da parte do, onde você tá incluindo o seu cliente, tá? Aí você vai ver se já tem algum documento preenchido aqui embaixo. Se tiver, você pula essa parte, vai pro endereço. Vê se tem algum endereço, ó, nesse caso eu não tenho, então eu vou precisar incluir. Quando você preencher com o CEP, ele já vai achar o endereço, aí você só vai preencher os dados de complemento e número. Aí você clica em Incluir. Aí você vai em Meios de Contatos. Aqui, geralmente, eu não preencho, tá? Mas se você quiser, você coloca aqui o telefone ou o e-mail dele. E aí você vai clicar em Gravar. Aí ele já dá aqui, ó, Registro Atualizado com Sucesso. É, na verdade, gente, ele vai fechar essa tela, tá? É que eu tive que voltar pra mostrar pra vocês. Então ele vai fechar essa tela e o cliente vai tá aqui já no lado dele como reclamante. Se tiver mais algum advogado pra você incluir, aí você clica aqui, ó, na parte do procurador e aí você preenche. Então agora a gente vai pro polo passivo. Mesma coisa, você vai clicar aqui em Incluir a parte. Aí aqui, no caso, é Pessoa Jurídica de Direito Privado. Aí eu só vou selecionar aqui e vou colocar o CNPJ da empresa. Depois você preencheu o CNPJ, você clica em Pesquisar. Vai confirmar o nome da empresa. E aí a mesma coisa, tem as abas e você vai preenchendo. Aí aqui já tá tudo certo. Aí você vai clicar em Documentos. Aí você vai ver aqui embaixo, ó, já tá tudo certinho, já incluíram. Endereço não tá, então eu vou precisar preencher. Depois que você preencheu tudo, você clica em Inserir e ele já vai constar aqui. Então agora a gente vai pra próxima aba, que são as características do processo. Segredo de Justiça? No meu processo não tem. Justiça gratuita? Sim. Pedido de Eliminar ou Antecipação da Tutela? Não tem. E aqui você vai preencher com o valor da causa. Depois que você preencheu essas informações, você clica em Gravar. Prontinho. Aqui é só isso. Aí a gente já vai aqui, ó, anexar petições e documentos. Petição por editor de texto? Isso significa o quê? Se você não quiser incluir a sua petição em PDF, você vai clicar aqui no Sim e ele vai abrir uma caixinha pra você poder escrever ali a sua petição, tá? No meu caso eu quero pôr em PDF, então eu só vou clicar aqui em Adicionar. Vou incluir a petição. Selecionar o tipo, Petição Inicial. Prontinho, ó, ele já ficou verdinho, significa que esse documento foi aceito. Aqui no TRT tem que ser um modelo específico, que é PDF-A. Então às vezes você coloca aí algum tipo de petição que você salvou, algum tipo de documento que você salvou de outra forma, ele não vai aceitar. Aqui no meu caso eu já salvei da forma certa e ele aceitou. Qualquer dia eu trago um vídeo mostrando certinho como que faz essa forma de salvamento do arquivo, tá? Aí depois que você anexou, clica em Gravar. Agora a gente vai aqui, ó, Incluir Anexos. Clica em Adicionar. Vai abrir ali os arquivos, né? Aí você vai escolher. Primeiro eu costumo colocar a Procuração, a Declaração de Impossuficiência. Coloca os dois aqui. E aí eu vou colocando o nome. Aí procura aqui, ó, por Procuração. Aqui. Tá vendo que deu um erro, gente? É, eu não queria que tivesse dado, mas é até bom pra falar pra vocês. Provavelmente esse erro é porque aqui, ó, o Declaração, ele tá com o C Cedilha e o Tio, né? Então, eu vou corrigir o nome, já vou corrigir o nome de todos os arquivos, porque geralmente eu salvo acentuando. Então eu vou tirar a acentuação de todos os nomes dos meus arquivos pra não ter mais esse erro. Pronto, gente, já alterei o nome de todos os arquivos, então vamos lá. Vamos colocar aqui, então, a Procuração, Declaração de Impossuficiência, clicar em Abrir. Aí já tá aqui, ó. Eu gosto de pôr a Procuração pra cima. Aqui você vai selecionar o tipo do arquivo. Vai clicar aqui e vai procurar aqui o nome Procuração. Tá aqui, ó. Agora ele foi, deu certinho. Então, se acontecer esse tipo de problema com vocês, é só tirar a pontuação de todas as palavras que dá certo, tá? Declaração de Impossuficiência. Aqui. Prontinho. Agora a gente vai clicar em Adicionar de novo. Você pode adicionar tudo de uma vez, tá? Mas eu prefiro ir fazendo de pouquinho, porque eu acho que eu me organizo melhor. Pronto, gente. Eu já coloquei aqui todos os documentos. Aí eu coloco sempre numa ordem. Eu coloquei primeiro a Procuração, depois a Declaração de Impossuficiência, e depois os documentos pessoais. CNH, comprovante de endereço, carteira de trabalho, e depois aqueles documentos que a gente vai usar como prova, tá? Agora a gente vai pra próxima aba, Informações da Justiça do Trabalho. Aqui a gente vai colocar é o local da prestação de serviços e atividade econômica da empresa. Aí eu já tinha preenchido aqui, ó. São Paulo, Município Barueri, e atividade econômica, e você procura aqui na lista. A próxima aba, gente, a aba do processo, onde a gente vai protocolar. Aqui vai aparecer a relação de documentos que você anexou, mas tá vendo aqui que tem um cadeado aberto? Então o que a gente vai fazer? Se a gente clicar aqui em protocolar, ele vai dar um erro, porque os documentos, eles não foram anexados no processo, vamos dizer assim. Então a gente vai voltar aqui na aba de anexar petições e documentos, e a gente vai rolar a tela lá pra baixo, e vai clicar aqui em Assinar Digitalmente. Aí você vai pôr a senha do seu certificado digital, ok? Ele já assinou e enviou esses documentos, ó. Documento assinado com sucesso. Aí sim você vai vir aqui, aí tá vendo que some tudo daqui, ó. Você conseguiria incluir outros documentos, mas você não consegue tirar aqueles que você colocou, tá? Agora você vai aqui pra tela de processo, pra aba processo, e aí o cadeado tá fechado. E agora nós vamos clicar aqui em protocolar. E prontinho, o processo foi protocolado. Geralmente, pessoal, nesse momento já é marcada a data da audiência, mas por conta do Covid, né, desse momento que a gente tá passando, eles não agendaram uma data. Mas geralmente aqui sairia uma frase falando a data e horário da audiência, e qual a vara e tudo mais, tá? Mas aqui no caso não foi marcada a data da audiência, só aparece aqui, ó. Barueri, Quinta Vara, Ação Trabalhista, Retroordinário, Valor da Causa, Número do Processo. Então você fecha, e aí ele já vai tá constando aqui no seu acervo geral. Então, gente, é dessa forma que a gente faz o protocolo da ação no TRT, no PJE. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado aí alguma dúvida que você tinha do sistema. Mais uma vez, peço pra você se inscrever aqui no meu canal, curtir o meu vídeo, me seguir lá no Instagram, onde eu posto várias dicas da prática da advocacia. E até o próximo vídeo, gente. Até mais, tchau, tchau.